Ultrapassada a pior fase da pandemia e retomada a reabertura das economias que nos permite estar hoje presencialmente em Lisboa, esperávamos poder testemunhar crescimento económico mais robusto, menos afetados por incertezas económicas ou geopolíticas. Mas um segundo choque exógeno, sem precedente, a injustificável invasão da Ucrânia pela Rússia veio perturbar severamente esse panorama. A cooperação ganha com este novo contexto ainda assim outro sentido de urgência. As perspectivas para a economia mundial deterioraram-se. As projeções para a atividade económica, o comércio internacional e a inflação são hoje piores do que aquelas que tínhamos há um ano atrás. Desde o início da invasão tem-se observado uma saída acentuada de capitais das economias emergentes e em desenvolvimento, com a consequente degradação das condições financeiras para os devedores mais vulneráveis e para os importadores de matérias-primas. As depreciações cambiais, com o reforço das pressões inflacionistas, têm vindo a afetar também as dívidas externas. O papel dos bancos centrais neste quadro, em especial na defesa da estabilidade dos preços e a cooperação exigida dependem muito da natureza dos choques. A normalização da política monetária é absolutamente necessária e desejável no contexto europeu. Ao mesmo tempo, as decisões de política monetária deverão ser graduais e pautar-se pela flexibilidade e pela proporcionalidade. Os custos de uma política monetária agressiva superaram os benefícios. Reações intempestivas são suscetíveis de se tornarem uma sobre-reação. Um decisor não pode, ele próprio, ser um fator de instabilidade. Pior será se as decisões tiverem de ser revertidas pouco depois, afetando a credibilidade, em particular, dos bancos centrais, algo que, infelizmente, todos ainda temos na memória de episódios passados. Em qualquer caso, permanece crucial uma comunicação clara e atempada das decisões, bem como da informação estatística que permita aos agentes económicos tomar decisões fundamentadas. gerir expectativas é, em última análise, a função, ou uma função essencial dos bancos centrais.